O Santista, o torcedor, sabe que gosta de ver o seu time jogando pra frente. Vai perder, vai ganhar jogos, mas vai tentar. O Santos, em alguns momentos, estava pensando em... Vai lá. Vamos ver esse lance, chegada bonita, atravessando a área, batida rasteira! Gol do Inter! De pena! De pena no fundo do gol do João Paulo! Rasgando o campo, o time do Inter e a chegada sozinha. Em cheio na bola, a gente vê de novo! A belíssima tabela atravessando toda a área. Rasgante, certeira, de pena, gol do Inter, Serginho! Funcionou, né? Demorou um pouquinho, né? Mais de 20 minutos.